No contrabaixo, aplausos por favor Daniel Teixeira Se eu te der a mão, me leva pra qualquer lugar Onde a gente possa ficar a sós e namorar Uma rede na varanda pra embalar Abraçados ver o pôr do sol Numa praia Beijar até de manhã Fazer amor Eu e você Não há nada melhor Eu e você Não há nada tão bom Nada tão bom Se eu te der a mão, me leva pra qualquer lugar Onde a gente possa ficar a sós e namorar Uma rede na varanda pra embalar Abraçados ver o pôr do sol Numa praia Beijar até de manhã De manhã fazer amor Eu e você Não há nada melhor Eu e você Não há nada tão bom Eu e você Não há nada melhor Eu e você Não há nada tão bom Se eu te der a mão, me leva pra qualquer lugar Onde a gente possa ficar a sós e namorar Uma rede na varanda pra embalar Abraçados ver o pôr do sol Abraçados ver o pôr do sol Lá em Itaúnas Numa praia Beijar até de manhã De manhã Fazer amor Eu e você Eu e você Não há nada melhor Eu e você Não há nada tão bom Eu e você Não há nada melhor Eu e você Não há nada tão bom Oh, 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 oh Eu e você 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 Não há nada tão bom Não há nada tão bom Não há nada tão bom